Tudo que o ser humano faz é só para duas coisas, para resolver o problema ou para conquistar o objetivo, ok? Só que vocês estão aqui há uma semana planejando o futuro de vocês, verdade? Sim? Mas eu preciso te apresentar dois sabotadores. Deus pode todas as coisas? Pode. A gente acessa o sobrenatural de Deus através da fé? Sim. Ele diz, em praticamente todos os milagres que Jesus fez, ele diz, filho, vá, a tua fé te salvou. Levanta, anda, a tua fé te salvou. Saiu virtude de mim, eu nem vi quem foi, mas a tua fé te salvou. A fé muda, acessa uma nova atmosfera, traz à existência aquelas coisas que estão lá e que a gente ainda não cria o que era possível e a gente traz à existência através de um posicionamento espiritual, através de uma fé. Só que nós somos seres espirituais, mas nós temos uma alma e nós temos um corpo. Quando a gente entende que nós não somos só seres espirituais, que a gente precisa ter uma emoção alinhada, forte, quando a gente precisa ter a nossa mente renovada, razão, cognição transformada, para que a gente possa viver os planos de Deus e precisamos sim ter um corpo respeitado, porque ele é tempo do Espírito Santo, nós não podemos nos matar todo dia matando o nosso corpo. Na hora que a gente cuida de corpo, alma e espírito, é como se nós alinhássemos o trilho da nossa vida, o carro da nossa vida, para viver os planos de Deus para nós. Então, vocês passaram uma semana realizando planos e eu vim te apresentar os dois únicos sabotadores que você precisa tirar da sua vida a partir de agora, para que você viva o que você desejou viver em 2023. Porque só quando você tiver consciência sobre eles, você consegue dominá-los. Combinado? Posso apresentar o sabotador para vocês? Se eu te perguntasse qual você acha que é o maior sabotador da vida humana, quem que você arriscaria que é? Se você sair daqui entendendo isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. 100%, quando eu estou falando é 100, é 100, 100% do problema da humanidade vem do orgulho. Não é 90, não é 95, é 100%. Problema no seu casamento? É orgulho. Está faltando dinheiro? É orgulho. Problema com os filhos? É orgulho. Problema de saúde? A maioria absoluta, salvo alguma grande fatalidade, é orgulho, porque negligenciou o seu corpo e fez escolhas erradas. Problema no casamento, Camila, por que é que é orgulho? Ah, o do cônjuge, não é? Não, não, é o seu. É o seu porque nunca parou para olhar para o seu casamento e fazer algo diferente para mudar a história. Que nunca reconheceu que tinha que mudar em si para ter um casamento diferente. Que nunca levantou a mão e pediu ajuda. Problema com os filhos? Orgulho. Problema de dinheiro, Camila, é orgulho. É arrogância, prepotência, é tudo orgulho. A gente passa o tempo inteiro sonhando. Ah, porque eu vou viver isso, porque eu vou conquistar isso. Mas o orgulho coloca um peso nas suas costas, que é impossível você correr para lugares altos com a mochila pesada. Problema financeiro, problema nas emoções. Não dá para correr, não dá para chegar no sonho, não dá para sair do lugar que limita a sua visão carregando um peso maior que você nas costas. Alguém sabe o que é sentir o peso dos problemas nas costas aqui? Alguém já teve essa sensação de que parece que o pé não sai do chão? Alguém já tem? Ah, que bom que aqui poucas pessoas já tiveram isso. E 80% do problema da humanidade. 100% é orgulho. Aí, quando não é orgulho, é orgulho mais outra coisa. E que outra coisa é essa, Camila? Falta de uma visão clara de objetivos do futuro. Não, Camila, mas eu tenho sonhos. Sonhos só viram realidade se ele virar objetivo. Sonhos, para sair do papel, ele tem que ter uma visão muito clara, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ser mensurável. Você precisa medir, você precisa criar uma linha do tempo, o que é que você faz hoje, o que é que você faz no próximo passo, e quando isso acontecer, qual é o próximo passo? Só que o ser humano é aprisionado pelo orgulho e não tem uma visão clara dos seus objetivos. Quem quer resolver isso aqui hoje? Quem quer sair daqui pronto para vencer o orgulho e construir um objetivo claro e fazer de 2023 o melhor ano das suas vidas até então? Quem quer? Diz assim, eu quero. Nós vamos fazer uma brincadeira, tá certo? Nós vamos trazer consciência para como o orgulho tem destruído a sua vida. Provérbios 26, 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. O orgulho precede a destruição e o espírito arrogante precede a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, 23. E a gente podia ler mais dezenas de exortação na palavra de Deus sobre o orgulho. Quando a gente olha a história dos grandes homens da fé, todos eles em algum momento caíram no orgulho. Todos. É só estudar a palavra de Deus. Moisés não entrou na terra prometida. Mesmo sendo o homem escolhido para libertar o povo de Deus. Porque em um momento ele desobedeceu a Deus, ele foi orgulhoso. Deus mandou ele tocar e ele foi lá e feriu a pedra. Davi foi orgulhoso. Vamos falando mais. Pode falar. Sansão foi orgulhoso. Salomão foi orgulhoso. Lúcifer, o anjo escolhido de Deus, o mais belo, o mais próximo, quis ser igual a Deus. Adão e Eva tinham todo dia um encontro com Deus. Você pode imaginar o que é todo dia, na viração do dia, o teu pai chegar e dizer assim, eu estou aqui, filho, vamos conversar? Me fala. O que você fez hoje? Você deu nome a quê hoje? Vamos conversar. Vem para a minha presença. Mas o orgulho foi lá e trouxe a desobediência, a desonra e a ruptura do relacionamento com Deus. 100% do problema da humanidade nasce no orgulho. Não existe, não existe nenhuma queda que você pode investigar que a raiz não tenha sido o orgulho. No nosso entendimento, o orgulho é o próprio Satanás. É uma raiz maligna que foi plantada na desobediência de Adão e Eva e que passa de gerações em gerações na humanidade. Eu li um livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Eu super indico esse livro para vocês. E ele fala que a humildade é uma graça celestial e que natureza não vence natureza. Ou seja, eu não consigo vencer o orgulho com a minha própria força. Eu preciso reconhecer que sou orgulhosa, eu preciso me arrepender todos os dias e eu preciso clamar ao Senhor por humildade. Porque ele é uma graça. Vem do céu. Vem do céu. E o orgulho, mas Camila, como é que esse bichinho do mal entra na nossa vida? Como é que ele entra na nossa vida? E eu vou 10 a 0 aqui para o passador. O que é que é o orgulho? O orgulho, fala comigo, uma proteção. Alto. O orgulho é uma proteção. O orgulho é uma proteção. Como é o nome da senhora? Vamos supor que a Michelle, a Michelle começa a vida dela. A Michelle nasce perfeita, linda, saudável, inteligente. Uma bebê linda. A casa da Michelle está toda pronta para recebê-la. Tem um berço lindo para ela. Um pai e uma mãe esperando. E ela começa a vida dela. E a vida da Michelle é cheia de experiências. Fala comigo, experiências. E que experiências são essas? Tudo que eu e você vivemos. Todas as experiências que eu e você vivemos. Nascemos, fomos cuidados ou não fomos cuidados? Fomos amados ou não fomos amados? Nos protegeram ou nos deixaram ao léu? Amaram, guardaram, honraram, nos fizeram sentir importantes ou nos rejeitaram? Nos humilharam, nos compararam, nos abandonaram? Fomos abusados, fomos esquecidos, fomos comparados, fomos trocados? Todos nós temos experiências. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você teve experiências? Muitas. E aí, à medida que eu e você começamos a viver a nossa vida e que nós temos as nossas experiências, eu, a minha criança emocional, ela começa a dar significado a cada experiência. No momento em que eu me sinto cuidada pelo meu pai e pela minha mãe, o significado que a minha criança dá para aquilo é, eu sou amada, eu sou importante para eles, eu pertenço essa família, eu estou sendo protegida. E acontece outra experiência aqui, em outro lugar, em outra estação da minha vida, tá certo? E aí, nesse momento, eu vou contar só uma coisa real para vocês. Eu tinha seis anos de idade, eu conto essa história no Método CIS, eu tinha seis anos de idade e meus pais não chegaram para me buscar na escola. Óbvio que eu não fui esquecida. Óbvio. A Camila adulta sabe disso, mas a Camila criança não sabe disso. E aí, aquela menina que, no pôr do sol, viu todos os amiguinhos irem embora, viu as mochilinhas irem embora, a professora foi embora, deixou com auxiliar em segurança. A noite chegou, não tinha mais ninguém da escola. A auxiliar olhava e dizia assim, ih, tu vai ficar com essa menina para ti, por segurança, que eu nunca tinha visto na vida. Eu passei até os 38 anos de idade, que ao entardecer a minha mão transpirava, eu sentia taquicardia, uma angústia no coração e eu não lembrava. Fala comigo, não precisa lembrar. Não precisa lembrar. Tá tudo aí, empilhado na sua memória. E aí, nesse momento, a Camila, criança, o significado que ela deu para aquele episódio foi, fui esquecida. E quem é esquecida é amado? Quem é esquecida é cuidado? Quem é esquecida é importante? Pronto, eu e você temos uma série infinitas, incontáveis de experiências, onde a sua criança deu um significado, associou um sentimento, tá certo? E isso formou a sua crença. E o orgulho entra na nossa vida com um único objetivo, destruir o plano original de Deus para mim e para você. Eu estou dentro de uma igreja, eu posso falar com liberdade. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Para cada um de nós. Na hora do seu nascimento, existia um plano perfeito, que eu gosto de chamar do plano original. Só que a gente vive na vida. E o pastor acabou de dizer, o mundo jaz aonde? E ele tem um único objetivo, que a minha vida e a sua vida não glorifique a Deus. O único objetivo do inferno é que eu e você não vivamos a nossa missão nessa terra. Que a gente não viva os planos de Deus. Porque na hora que eu e você vivemos os planos de Deus, o reino cresce. E aí, olha a estratégia do inferno. E aí, a gente começa a viver a vida e começa a passar por dores. E à medida que a gente vai passando por dores, a estrutura que nós usamos para nos defender é o orgulho. Sabe aquele menininho que o amiguinho pega a bola e faz um gol e ele se zanga e diz assim, não sou mais seu amigo, me dá, a bola é minha, eu não vou mais jogar. Orgulho. Orgulho. Eu tenho certeza que vocês, todos vocês, em algum momento da vida, quando se sentiram traídos, enganados, humilhados, comparados, disseram assim, ah, mulher nenhuma mais fala assim comigo. Homem nenhum me trata mais desse jeito. Eu vou mostrar para minha mãe que ela estava errada. Eu vou dar certo para esfregar na cara daquela pessoa. Orgulho. O orgulho entra nas nossas vidas como um band-aid para proteger as feridas emocionais que as experiências que nós fizemos nos causaram. Por isso ele é tão difícil de sair, porque ele virou o seu melhor amigo. O orgulho é que te protege. O orgulho é que diz que ninguém nunca mais te trai, ninguém nunca mais te engana, ninguém nunca mais te rouba, ninguém nunca mais fala com você dessa forma. E ele te monta uma armadura. Imagina como se fosse uma armadura de ferro. Você não consegue mais nem se enxergar dentro dela. Você não sabe mais quem é você e quem é o orgulho. Eu digo que ele é uma segunda pele. Não dá mais para separar a Camila da estrutura de orgulho dela. Eu digo que ele é uma granda pessoa quejectura de orgulho dela. Então, o que você fez isso? Nós estamos hoje. Hoje nós estamos hoje. ğıt억. ? E aí ? Legenda Adriana Zanotto